O meu nome é Paulo Ribeiro, eu sou o responsável pelas edições gerais do Pão de Vida e, em nome da editora, gostaria de vos dar as boas-vindas ao lançamento do livro Tentos Sociais 370 do autor Vasco Marques. Eu não queria perder muito tempo, uma vez que o editor especialista em um assalivo de não a falar sobre eles, daí se vou deixar o autor e o nosso convidado por aí falar um bocadinho acerca deles. No entanto, não queria deixar de oportunidade de agradecer ao doutor Pedro Caramês, o doutor Pedro Caramês é autor, também é professor e, como tal, é com enorme satisfação que tirou, que agradecer, de fato, tirou algum do seu tempo para vir apresentar este livro. E também, obviamente, quero agradecer ao doutor Vasco Marques pelo desafio que colocou ao Palmeiro, nomeadamente na editora atual, de lançar este livro que é tão pequenininho nos dias de hoje, o doutor Vasco Marques. Basicamente, lançamos o desafio de lançar este livro em três meses, o que no mundo editorial, sem conseguir um mundo digital, e no mundo digital é tudo muito caro, mas que para o mundo do papel ainda é um grande desafio, mas, no entanto, com a ajuda do nosso autor, nós conseguimos, de facto, cumprir, e acho que temos aqui um grande manual dedicado às redes sociais, que vai ajudar não só a alunos, como também profissionais, que queiram, desde os pequenos negócios, até, então, se já estão prestescitos, aumentar a sua presença ao marco. Também queria dizer que, efetivamente, o Ambras a trabalhar com Vasco Marques não só pela parte autorial da autor, mas também é um sonho de qualquer autor editor a ter um autor como Vasco Marques, porque, efetivamente, não desenvolve-se ao livro, como também trata toda a sua promoção. E isso, como é óbvio, é devido ao mesmo livro. Exato. Como é óbvio, constantemente, nas suas páginas redes sociais, nos cursos que vai promovendo o norte a sul do país, e que estão praticamente disputados, já este ano, durante este ano. E há uma coisa ótima, que é nos lançamentos. Normalmente, há sempre um receio de nós fazermos um lançamento com autoridade vazio. E, pois, esse problema não se coloca com Vasco Marques, porque, efetivamente, para além do poder da atração que tem, através das redes sociais, e da produção que faz das redes sociais, também temos estas quebras todas apontadas para nós. E, como é óbvio, vai nos permitir chegar a um público muito mais abrangente que tem pela internet, pelo Facebook e por outras redes sociais como tal. Temos que ir por tempo de mais tempo. Vou passar a palavra para a nossa novidade, que é de cada menos, para falar, então, um bocado sobre o nosso livro, para depois passar a palavra também ao nosso autor. Muito obrigado. Não posso começar, então, por... Hoje, mas vou começar, vai, fazendo aqui o que é de protocolo. Temos que... Tem que passar. A primeira pessoa que falou foi papai há 24 horas, e, portanto, foi um pequeno achar-me como tripai de sul, pai desses três, porque está aqui um compromisso formal, vai, por exemplo. Olha, antes de mais, é um prazer estar aqui na Altevina, esta Altevina para cá se... Acá não os tinha aqui, no meu trazão de livros, em Lisboa. Já estamos na Lisboa, na Átrica, na Átrica, na Saldanha, é verdade. Isto, e nem com ele, mas estava a dizer aqui ao Paulo, na altura também do lançamento do meu livro, que fiz já há alguns anos. Bom, falar sobre o Vasco Marques. Eu conheci o Vasco Marques numa fase pré-digital, com cabelo, querido, querido, cabelo, ainda tínhamos esclarecido, há uns anos atrás. E o Vasco pesava o álcool, e o Vasco pesava o álcool. É verdade, é verdade. Depois fiz uma atualização, fizeste um upgrade, fizeste um upgrade. Mas conhecemos talvez há uns 5, 6 anos? Estava a tentar identificar, nós conhecemos talvez quando. Não fiz esta leitura na altura, mas estava, quando estava a falar, até nestes... A primeira vez que conheci o Vasco, conhecemos Vira Digital, que podia deixar de ser. Eu fazia uns, e foi uma das atividades que ainda hoje desenvolvo, portanto eu estudei, para quem aqui está e para quem está a ouvir longe, eu estou mais focado dentro deste grande ecossistema de redes sociais, a rede social para a qual dito mais atenção, está aqui, lá, portanto, na terceira fila, na terceira fila desta linha toda, que é o Nindim, e nessa rede acaba por desenvolver muita atividade, seja, neste caso aqui, de apoio e capacitação aos vários profissionais que hoje procuram conhecer um bocadinho mais a rede, procuram usá-la para os diferentes efeitos, sejam de emprego, sejam de outros contextos. E foi numa dessas áreas, não de emprego, propriamente dito, mas de um serviço que na altura de mim ainda tenho, de avaliação dos perfis do município. E foi aqui que conheci, as primeiras vezes que conheci o Vasco, a primeira de todas, presencial, que depois passávamos meses, no QSP Martin Summit, no SPO9, onde nos conhecemos, finalmente nos encontramos, há este bom mercado internacional. Ainda não estava o Vasco tão mergulhado neste contexto, Esse mergulho foi surgindo, de certa forma, na altura, até que eu via dessa avaliação, para eu ter visto o teu perfil. É verdade. O Vasco estava ainda de uma noite até muito académica, muito universitário, e portanto também foi agido perceber um bocadinho o salto daquilo que eram os corredores das faculdades, e de um ambiente mais universitário, para um ambiente em que ele provavelmente, nem ele nem eu, mas os dois, na segunda vista, estávamos no mesmo barco, conhecermos para onde é que este barco digital nos ia levar. Eu, na altura, muito ali a nichar uma rede antiga que era pouco conhecida no mercado nacional, o Vasco também. Começava também já a fazer uma intervenção. De certa forma, este livro acaba por ser também todo o resultado do percurso que ele, de alguma forma, decidiu lançar há, não sei, 2009, 2010, estava tentando fazer aqui... Deve ter sido por aí. Foi, na verdade, realmente foi os primórdios em Portugal que o digital começou a ganhar um bocadinho mais pesado. estávamos ainda, estávamos ainda em fases de Wi-Fi, sim, em transição, é verdade. Muito, ainda, muito embrionários. E, de certa forma, começamos... O Vasco começa depois também este... Portanto, e aqui, junto, de mim, eu juntaria também a um grupo de algumas pessoas que, de Norte a Sul, começaram, no fundo, a pegar um bocado nesta bandeira e a procurar levar esta mensagem e esta evangelização sobre estes meios. Em meios, de facto, muito, muito, muito movediços, muito agitados. As alterações eram constantes e permanentes. Mas isto levou a que, eu acho que quer ele, quer eu, quer muitos dos que atuam nestas áreas, nos fôssemos habituando a isso. Há pouco comentávamos a questão deste tremendo e fabuloso que desde já, digamos, premiar um bocadinho este também é um prédio desse esforço de três meses, porque, efetivamente, hoje, escrever livros sobre redes sociais é, provavelmente, arriscar-me a dizer, das temáticas mais difíceis de traduzir em livros. Não pelo grau de complexidade que estamos a falar, mas, acima de tudo, pelo caráter tão rápido com que estas questões rapidamente se alteram e se mudam. O Vasco sabia de antemão, como qualquer pessoa que escreve sobre isto, que se este timing de três meses não fosse preenchido, o mais certo é que, se passássemos ao mês quatro, algumas das coisas que aqui estão já estariam desatualizadas. Eu estava há pouco a partilhar, com as minhas dores, uma semana antes de ter lançado o meu livro, tinha deitado fora quase 60 páginas desse livro. E, portanto, este desafio, de alguma maneira, é encontrar aqui uma editora que conseguisse entrar no mesmo nível de maloqueira e, portanto, conseguimos um arrojo. E, portanto, não é um livro de 50 páginas, não é? E quem o folheou percebe que, mesmo estando no mundo digital, há, de facto, aqui todo um trabalho de paginação e de validação e de verificação de links tremendamente... Uma coisa é errarmos, às vezes, numa palavra, nem no erro tipográfico, mas, se este erro tipográfico acontece na omissão de uma palavra num link, é morto o artista logo que o link deixa de estar fálico, não é? Nesse contexto. O que é que eu acho deste livro? E eu já tinha tido a oportunidade também de dizer-se a vários, e o Paulo, na apresentação inicial, também acabou por dizer, é, de facto, não é um livro de leitura de via pavio, como o livro do Harry Potter, é um livro, de facto, de leitura e de consulta permanente. E, aliás, este livro até engraçado estar aqui nestes contextos tão jurídicos, porque acho exatamente que este livro também tem e vai seguramente ter o mesmo tratamento que é dado por estes livros aos profissionais, neste caso, aos advogados e a todo mundo jurídico. Um livro cheio de anotações, cheio de pequeninos papelinhos, cheio de pequeninas, exatamente por ser um livro ao qual muitos dos profissionais vão consultar com, digamos, com muita frequência. Eu vi uma das partes interessantes do livro, obviamente a parte que falava sobre o livro, e sem termos feito até, curiosamente, grandes conversas sobre essa matéria, mas o Vasco, no resumo que eu vi do livro, acabou por, de alguma forma, transmitir a forma muito cirúrgica com o que o Vasco consegue, dentro das diferentes redes, captar aquilo que é o mais importante para quem hoje terá uma habilidade profissional destes meios, conseguindo aqui, de certa forma, tirar uma excelente fotografia sobre todas aquelas, neste caso, e que vem dizendo no livro, que é o livro mais próximo, mas que, de certa forma, ele conseguiu, conseguiu muito bem, dentro de um capítulo relativamente curto, porque falar de todo o contingente era exagerado. Vasco, tens a ideia de quantos links publicaste neste livro? Centenas. Era giro, se calhar um quiz interessante de percebermos quantos links em que o Vasco... Eu não sei exatamente, mas são... Centenas de links, centenas de imagens, também... Sim, sim, sim. Aliás, as imagens são sempre um desafio em termos digital mais terrível. Eu recordo também, mais uma vez, o livro está quase a sair calma que a estrutura gráfica toda da rede social mudou. Portanto, há que capturar novamente toda uma série de imagens. Portanto, estas novas gerações já irão ver isto praticamente como uma... Para pôr o monitor em cima, um bom calço. O monitor, para aquela idade, provavelmente já não vão usar monitores. Talvez o Spectacle se vai escolar em seguida. Provavelmente, essa vai cuidar. O Spectacle se vai escolar. Bom, olha, eu não me alongava mais, só dizer que é um privilégio ter aqui o Vasco para além de uma pessoa que servia em energia digital. Embora essa energia digital não é falsa, podia ser às vezes alguém que transparecia uma imagem digital que depois não colaborava com a imagem real. Felizmente o Vasco, pronto, a não ser, não é loiro alto do 1,80m, não é? Não esperava isso. Mas tem outros atributos. Tem outros atributos. Iguais aos meus e muito aliados. Temos atributos muito bons. Não, mas a verdade é que dentro deste contexto sempre foi uma pessoa muito apoiante de alguma forma de todas as pessoas que hoje se movem com uma prioridade imensa de conhecer muito mais. E acho que dentro deste trajeto e deste comboio digital que o Vasco e eu sinto e se calhar muitos que estão e estão a alguns gostos eu também estudo como parte integrante deste comboio digital. Ou uns mais à frente, outros mais atrás, nós não, não gostamos de andar pelo bar onde a gente encontra não me sinto nem o Vasco seguramente se sente que de alguma forma lideramos o que é que seja. Somos mais uns e procuramos com o nosso olhar ver um pouco a forma como estas questões podem ajudar os outros, sejam as profissionais, sejam para outros componentes. E portanto, é também uma pessoa que, digo sempre muito, é um verdadeiro duro, é alguém que mais do que às vezes o falar ou assistir é o fazer. E portanto, há quem reconheça que o Vasco, lá em Braga, tem uma arrecadação com mais avatares. Esta era a informação que eu queria dizer. Esta era a parte que eu não era para dizer. Esta era a inconferência que eu queria passar. O Vasco tem alguns colores e que basicamente conseguem transpor todo este trabalho tremendo. Para além, obviamente, de contar com algumas pessoas que eu também fui habituando a estar que estão muitas das vezes do outro lado da câmera e que normalmente não estão assim tão... Não aparecem tantas vezes, mas... Mas também fazem parte do fundo desta família que o Vasco foi e acho que vai estimar. Digo eu, pelo menos, elas estão muito simpáticas. Portanto, como te digo, é um prazer imenso de fazer parte desta história também deste livro. Dentro de todos os outros livros que seguramente o Vasco vai continuar a levar-nos a essas publicações para continuarmos. Sim, está a pensar agora numa culinária. vende muito. Vende muito também. Aliás, comunidade digital. Sim. Na matemática. Mas aí ia pedir ajuda à Raquel. Claro, boa. Porque a Raquel domina mais, domina muito. Se calhar vem ela para o Center Stage e nós ficamos o atral... A fazer as redes sociais. Exatamente. E a comer os livros. E a comer os padeiros de tral... Exatamente. Não, não roubaram muito mais tempo. No fim, como já fiz durante estas últimas semanas, recomendar claramente aqui este livro como um livro que em português e em Portugal não há. Nós não tínhamos nenhum livro que convergisse tanto conhecimento sobre esta matéria. Há, de facto, muito conhecimento digital, muitas publicações, eventualmente, podemos chamar, grupos ou outras, mas não com esta densidade e com esta comunidade que aqui está. Eu já disse aos meus alunos, seja o que é parte de outros, isto é, de alguma forma, obrigatório, ser muito obrigatório das diferentes... E que eles vão aumentando, as escolas de formação nestas áreas da publicação e do marco digital e que estão a crer que, no fundo, mais uma vez, não tendo comissão sobre estas matérias, mas claramente aqui podendo referenciar coisas que sinta que podem trazer um efetivo valor acrescentado a quem hoje, com este manual, terá, seguramente, melhores condições para poder exercer as suas atividades dentro deste contexto. É claro que este livro, como também é panagem dos livros do Vasco, é, digamos, um cartão de visita depois para todo o mundo digital que suporta este livro e que está, seguramente, também um complemento fundamental de leitura a estas coisas. Portanto, Vasco, muitos parabéns, sinto-me a um nome, sou com aquela pose mais séria. Like. E, ano passado, eu estou para o Matrava, para deixar-se-nos para os dias e, se quiseres, ou se achares que me contribuí, também pode ajudar. Hoje, o Center Stage é teu e, portanto, é aqui que se ligam todas as homenagens e o reconhecimento que eu acho que é classe, embora não seja uma classe que está ainda em processo de, eu acho, de organização, mas uma classe que hoje te vê como um dos principais motores de todo aquilo que é o conhecimento da marca digital em Portugal. Portanto, és uma pessoa que gosta-se mais ou menos, gosta-se com mais cabelo com mais bonitos e mais fãs, mas a verdade é que o Vasco acaba por ter hoje um papel, digamos, e está claramente num posicionamento muito dele apenas, de não encontrar neste momento aqui em Portugal alguém que consiga reunir ou consigamos reunir numa única só pessoa que não o Vasco tanto conhecimento como ele acaba por ter. Há, de facto, e eu acabo com-me incidir aqui às vezes em pequeninas áreas, mais específicas, mas nunca na tentação alguma de ter a capacidade deste conhecimento tão generalizado sobre este território e este planeta digital. O Jorge está a dizer que, pronto, já estou a falar demais, portanto, eu vou passar a palavra ao Vasco, podes vir. Portanto, as partes giras para o digital, não pai. Vamos ali olhar para a câmera, era para lhes dizer à câmera que esta parte é digital. Podes vir para o tio Vasco? É o pai, é o pai. Vou olhar para ele e já está... O pai Vasco vai falar. Tu bem encontraste parecensas, não é assim? Porque ele tem a cara de Vasco. Não, mas eu vi o cabelo, achei o cabelo... Pelo cabelo é que... Mas eu quando era pequeno tinha cabelo. Olha, Vasco, muitos parabéns e passo agora... Ai, tu não tens... Tu não tens o amigo. Bem, Pedro, uma salva-palmas para ele. Muito obrigado por estar aqui presente. és um profissional muito ocupado e estavas a falar na história como nos conhecemos eu estava-me a lembrar realmente não vai muito tempo, 5 ou 6 anos e realmente o panorama era completamente diferente em Portugal, no mundo, mas em Portugal especialmente, era muito diferente e tu sempre foste uma pessoa de muita partilha de conhecimento, ou seja, sempre mantiveste o ritmo, o grande ritmo e irás continuar a ter partilha do conhecimento. Não tenho as milhares de horas que o Vasco tem de vídeo, não tenho, não tenho... Tens em outros materiais. Tens em outros materiais, mas... Aliás, o que eu me lembro foste dos primeiros em que aderias muito a eventos, ou seja, quando havia um convite para um evento, tu ias a um evento que tu fazes, uma universidade, um evento gratuito, não é? E tu dispunhas do teu tempo, que hoje o fazes, calhar não com tanta intensidade, mas dispunhas bastante do teu tempo e lembro-me que no tempo o YouTube ainda não tinha transmissão, chegaste a fazer transmissões pelo Ustream. Exatamente. Lembro-me disso. Não havia a transmissão do YouTube ainda na altura, portanto, não só assim há tantos anos. E eu olho hoje para estes equipamentos e digo, bom, aquelas transmissões no Ustream absolutamente quase de computador a mostrar desta própria. É verdade, é verdade. Portanto, sempre na crista de onda. São 5 anos, 5-6 anos, é incrível. É, faz, portanto, daqui por 5 anos nenhum de nós consegue imaginar o que é que vai ser. Não. nem nós nos atrevemos, não é? Não, basta passar alguns meses que as coisas mudam muito. E notei, especialmente desde 2015, início de 2015, que o ritmo acelerou muito, muito mesmo. E continua a acelerar cada vez mais. É muito exigente estarmos a par disto tudo. Portanto, ainda mais exigente para quem não trabalha nisto em voluntário. Então, eu diria que é impossível para estar a par disto. Como é que tu consegues estar a par de tudo? Isso não posso revelar, porque senão tinha que ligar aqui o equipamento que depois iam esquecer de tudo. Temos aqui um parecido, pois vamos usar no final. Vamos já ver o que é que vamos fazer com isto. Como é que isto surgiu? Nunca me imaginei a escrever um livro, é verdade, a não ser de culinária, pelos meus dotes de culinária, que são muito, muito interessantes. Aproveito que a minha mulher saiu agora para fazer este comentário. e nunca me imaginei. Até que eu sempre fui fã de audiobooks e ainda sou. E a Almudina é a única editora em Portugal que edita audiobooks. Então, eu ouvi quase todos os audiobooks que a Almudina tem e adorei. Uma locução muito boa, pensei. E um dia, se editaram um livro, pensava eu, é com a Almudina. Não só por isso, porque realmente, se formos ver na área do marketing, os topos todos estão com a Almudina na área do marketing, Kotler e outros, o marketing 3.0. Até que, o que é que aconteceu? Isto foi uma sucessão de acontecimentos. Desde anos 2000, que estou na área de tecnologias de informação e comunicação e business e áreas similares. Portanto, como formação, como consultor. Depois, há uns anos para cá, as redes sociais e o marketing digital com este nome começou a ganhar mais pujança e o conhecimento que eu tinha de fundo, website, web, imagem de ferramentas de comunicação, acabei por utilizar e transpor para estas áreas e foi aí com um acumular de 15 anos de experiência que me lembrei em sistematizar todo o conhecimento, adaptá-lo aos tempos atuais, aproveitando a minha formação de base que é a gestão de empresas, não é na área digital, é na gestão de empresas, aproveitei em querer fazer a ponta entre empresas, negócios e tecnologia. E foi aí que surgiu a ideia de fazer o livro azul, o livro marketing digital 360, que curiosamente, eu não imaginava que fosse ser o sucesso que ele ainda é hoje, passado dois anos que tinha sido lançado, continua a estar em primeiro lugar no top de vendas, especialmente nestas alturas, eu fiquei a saber que na Universidade de Minha é recomendado em todos os cursos relacionados com marketing e muitas outras universidades. em que secção que foram publicando, abriram novas secções na livraria, não sei se o Paulo provavelmente abriram novas unidades que não existiam. Não havia nenhum livro de... Da área digital. É a primeira vez que o livro que a Almudina pegou em livros digital, em que secção é que vamos pôr o livro? Medicina? Ciências sociais? Direito. Ah, e já agora já que falas em digital, já agora, a Almudina, e agora voltando, eu vou aqui saltando assuntos, já que estamos aqui numa conversa informal, por um lado, realmente isto foi muito desafiante e vou voltar até ao livro azul. O livro azul, quando eu comecei a fazer, foi uma loucura uma loucura do ponto de vista de desafio, porque, embora depois está feito parece fácil, de facto é, mas foi muito exigente o trabalho facilitado, já tinha muitos materiais de fungos foi sistematizado, mas foi o meu primeiro livro. Eu não sou propriamente uma pessoa de muitas palavras, como se pode ver, pela professora do livro, não me tem muitas imagens. Portanto, não é a minha área, a escrita não é a minha área, é mais vídeos, como podes ver, faço realmente muitos vídeos, sempre fiz, muitos vídeos, milhares de vídeos estão no YouTube. A escrita não é propriamente uma área que eu gosto muito, não escrevi contrariado, mas não é uma área que naturalmente eu gostasse de fazer. Então, um esforço adicional para se conseguir fazer isso. O livro me deu hoje um sucesso, estamos a trabalhar para uma atualização do livro, se bem que ele tem links para ser atualizado. Depois surgiu o livro Video Marketing, esse, ao contrário, dá sempre trabalho, mas esse foi quase por impulso, porque é uma área que eu adoro, não sou um profissional do vídeo, mas o conhecimento que eu tinha do vídeo, de marketing digital e de gestão de empresas, consegui canalizar. Foi o livro que fiz rapidamente e saiu também rapidamente. Este livro, realmente, surgiu a ideia, isto não foi permititado, lembrei-me no ano passado, não, surgiu este ano, início do ano. Quando eu falei com eles, foi quando eu tive a ideia, portanto, foi três meses antes do livro estar pronto mesmo, não sonhava eu na alhada que me estava a meter, do trabalho que isto ia dar. Então, eu lembro-me, quando estava, lembro-me ter chegado a um terço do livro, e eu tenho 577 páginas e depois já era o desafio que o Pedro estava a dizer. Depois está sempre tudo a alterar e depois tem impacto nas táticas e na estratégia. O que estava a fazer, é claro que há partes de base que até é utilizado o marketing digital, mas depois aqui foram aprofundados, desenvolvidos e adaptados. Outros foram feitos totalmente de raiz, a maioria dos capítulos. Tem um capítulo de estratégia que são 20 páginas, de conteúdos que são 100 páginas, Facebook que são 90 páginas, YouTube 90 páginas, portanto, está muito a aprofundar em todas as redes sociais e esse foi o grande desafio. E eu lembro de chegar a um terço do livro, já cansado, para além do meu limite, era o cloro, era o cloro. Exatamente. Para além do meu limite, não aguentava mais, mas eu só ia a um terço. Eu pensei, isto não vai ser possível, mas já tínhamos o compromisso muito apertado de timings, disse, isto tem que ser possível. Então, foi mesmo pela persistência que se conseguiu chegar lá, atingir e dar neste resultado. Eu queria aqui reforçar, realmente houve aqui uma grande flexibilidade pela Andina, da forma como foi feito, realmente os timings foram fantásticos, foram fantásticos em conseguirmos colocar o livro cá fora, foi mesmo uma coisa incrível e desta dimensão, ainda por cima. e quando a Andina lançou o livro, lança imediatamente também um formato digital na Amazon, no Google Play, para Androids, para iPhone, penso que também para Kindle, todos os formatos digitais, e-book, portanto, todos os formatos digitais está disponível muito rapidamente. Isso também é impressionante em termos de canal de distribuição, a Andina é incrível a distribuir, e depois de distribuir as próprias livrarias também é interessante. E por isso, esta ideia como é que surgiu? Foi uma sucessão de situações. Quando lancei o livro, usou, passava algo de tempo, dizia, mas isto era interessante, é um livro sobre redes sociais. E eu respondi, mas que só tem esse livro e tem capítulos de redes sociais? Sempre achei que não varia sentido um livro de redes sociais. Até que, depois, comecei a colaborar numa rúbrica sobre redes sociais no Porto Canal, que participo todas as semanas há bastante tempo, e também com o acelerar de algumas redes sociais, como o Instagram e outras, que ganharam um bocadinho mais de força, e nas formações, no IPAM e em outros sítios, perguntavam-me sempre. Falavam-me, olha, é preciso estar nestas redes sociais. Mas depois a pergunta no final, sim, ok, mas quais são as redes sociais que eu tenho que estar? Porque falamos que tem que estar em, aqui temos 12 redes sociais. Mas a empresa dizia, sim, mas eu não quero estar em 12 redes sociais. eu não tenho clones, não é? Quais são as redes sociais que eu tenho que estar? E, portanto, começou a surgir cada vez mais a dúvida de que redes sociais é estar presente e como. De acordo com o setor, que redes sociais é como utilizar. Então começou a surgir esta ideia do manual, junto com a participação na rúbrica e com a pujança que as redes sociais foram ganhando tempo, surgiu esta ideia e foi um grande desafio até estar cá fora e conseguimos. O que é que eu gostaria de destacar aqui neste livro, antes de falar então das principais novidades das redes sociais, que também era aqui o tema da nossa conversa. Tem aqui três novidades muito interessantes de ponto de vista de livro. Já agora aqui vos faz uma pergunta. Vocês como é que leem os livros? Leem-o na diagonal ou de uma ponta a outra? Como o livro do Harry Potter? Eu já disse que este não pode ser livro. Digam a verdade. Eu leio na diagonal os livros. Depende dos livros, não é? Há livros que têm que se ler completos. Mas vocês, por norma, leem-o na diagonal ou leem-o completo? Uma curiosidade minha. Não, eu leio... Completo? Sim, completo. Ok, sim. Estamos em direto, é normal. Você... Não, olha, há um livro interessante que saiu agora recentemente, aliás, dois livros muito disruptivos, engraçados, um justamente sobre inovação e que desconstrói exatamente muito isso. Ou seja, o livro leva-nos a... Leis o capítulo 1 e ele no final diz-te. Qual é que tu achas... Qual é a tua opinião sobre isto? Se a tua opinião for branco, segue ao capítulo 5. Se for vermelho, segue para o capítulo 13. Então, faz sempre... Aqueles livros que jogava-se com o dado? Não sei se lembras? esse é um livro muito interessante de... Eu até vou recuperar o... Ok. Mas é um livro que... Ou seja, não tens uma sequência. E és capaz de chegar a meio do livro, estás a reler os capítulos que já leste consoante o percurso que desenhaste. O livro deve estar aqui. Eu vou recuperá-lo. Até para... Pronto, não é um livro normal. Há um outro também, Empreende, a tua aventura de empreendedorismo que também tem essa sequência muito alternativa. Eu gostava de destacar aqui uma coisa, que é... Em cada capítulo tem uma ficha técnica e é um resumo visual da rede social. Então, como é que isto está dividido? O público-alvo, se tem publicidade, o tipo de conteúdos, em que é que se diferencia, os benefícios... E depois, normalmente temos quatro tipos de objetivos com as redes sociais. Os quatro principais. A notoriedade, a interação, visita de website e vendas. E tem um gráfico que indica em que medida é que contribui para cada objetivo. Portanto, isto para um gestor de empresas, vai ler esta ficha técnica? Não vai ler um capítulo. Vai, se calhar, pois a equipa de marketing vai ler. E o gestor de empresas chega aqui, tem que poder tomar uma decisão de acordo com esta ficha. E depois, em baixo, o que é que o gestor de empresa quer saber? Utilização de recursos desta rede social. O grau de dificuldade, quanto tempo é que a minha equipa vai precisar. Tempo alocado, o grau de dificuldade tem a ver com o know-how que a pessoa tem, ou a capacidade de aprendizagem. E depois, o tempo alocado, quanto tempo é que eu vou precisar para aprender, ou para utilizar. E depois, orçamento, quanto é que eu tenho que investir. E tem um gráfico também de 1 a 5. E, portanto, com este gráfico é muito fácil tomar decisões. E foi muito trabalhoso chegar a este gráfico simples, como normalmente é muito trabalhoso fazer coisas simples. E esta é uma grande inovação. E depois, tem 3 níveis de leitura diagonal, que são 3 caixas. Então, tem a caixa FEC, que é a questão frequente, com base na minha experiência e informações, das perguntas que me faziam com muita frequência, foi feita uma caixa com as questões frequentes. Então, ao longo do livro vão ver este tipo de caixas. Tem 3 tipos. FAC, DICA e Técnica Avançada. A FAC é para quem está a começar naquela rede social. Então, tem uma questão frequente que já é normal de fazer e eu sei que a pessoa vai ter. Então, lê a FAC, fica com a questão logo resolvida. Uma delas, pelo menos. A DICA já é para o utilizador intermédio, em que vai haver uma dica concreta que é muito interessante, que vai fazer poupar tempo, com base na experiência que temos e já lá passamos. A técnica Avançada é para os PROS, que já utilizam todos os dias, tem uma técnica já muito avançada para poderem utilizar. Portanto, há para 3 níveis de utilização, públicos, e também para o gestor que quer ver a ficha técnica, os que quiserem ler tudo. Eu não me chateio. Também fico contente em lerem tudo. Depois, aliás, as próprias caixas são âncoras para depois poder continuar o assunto que está por baixo da caixa. Tem muitas imagens, tem muito mais imagens que os outros livros. É normal neste tema e tem muitas tabelas ou esquemas para facilitar. E uma outra coisa interessante é que o livro tem atualizações em vídeo. Então, no final do capítulo, tem um link ou um QR Code que vai ter um site onde tem atualizações em vídeo. Portanto, tem aqui um exemplo que diz vídeos, tem um QR Code. Como, já normalmente, eu publico diariamente vídeos com atualizações, nós organizamos estes vídeos para estarem neste link para alguém consultar. Portanto, é um livro que está sempre atualizado. De outro modo, seria um tratado de história, mesmo já neste momento. Não é um tratado de história, mas há coisas que já foram alterando entretanto. Vamos falar nelas aqui. Estorador Digital. Exatamente. Estorador Digital. É o que vou chamar daqui a 20 anos. Será-se um arqueólogo. Exatamente. Há aqui um livro em papel ainda que fala das redes sociais. E, por isso, espero que seja muito útil. Realmente, foi um salto qualitativo em termos de material. Foi muito desafiante para todos. Quero agradecer também, especialmente, este tipo de projetos nunca se fazem sozinhos. Especialmente à Ana e à Sandra que estão aqui, que trabalham comigo na empresa, a nossa empresa é Web2Business. Somos uma nanomico empresa, somos muito pequeninos, mas trabalhamos imenso. Todos os três trabalhamos imenso. Então, se devia chamar Web3Business. Exatamente. Quero agradecer também ao Ulisses Lopes que tratou do arranjo gráfico da capa e a Daniela Melo que também não pode estar aqui presente, espero que esteja em Braga, tratou da parte da revisão do livro. Por isso, isto é para reforçar que as coisas não se fazem sozinhos. O mérito nunca é só de uma pessoa. Há um trabalho de equipa, sempre, para além de editora, claro que sem editora isso não seria possível. Olha, aqui há alguns apontamentos rápidos e aqui abrindo também aqui para debate e temos também aqui algumas surpresas. Tenho aqui uma coisa para oferecer. Alguém sabe o que é isto? É uma caixa do Ikea. É uma caixa do Ikea. Então, o Cardoso foi o primeiro a acertar, portanto vai receber. Está aqui. São os Google Cardboard. Ah, é Google Cardboard. Vamos bater palmas. Palmas para o José Cardoso. Já agora, o José Cardoso... Exatamente. Também foi com ele que o vi. O José Cardoso é um grande amigo e também é muito importante neste percurso. quando eu fiz a viragem de percurso em que estava mais ligado à formação para ser mais... Enfim, mais a parte mais visível. Foi com o José Cardoso há cinco anos. Cinco ou seis. Cinco anos. Há cinco anos. É engraçado. Foi em pouco tempo. Em pouco tempo fizemos muita coisa. Fizemos centenas de eventos. Foi incrível. Incrível. Foi uma loucura. E por isso tenho muito a agradecer ao José Cardoso que provavelmente se não tivesse começado com ele se calhar este livro não estava cá fora e eu estava noutro caminho. Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. não era a mesma coisa. José Cardoso é uma pessoa fantástica. Estariam umas piadas aqui para falar sobre o vosso do mas... Fica para outros capítulos. E por isso ao longo desta nossa apresentação eu vou oferecendo estes Google Cardboard. Tenho aqui mais alguns. Vou fazer algumas perguntas de vez em quando. Algumas podem à direita abrir-te se fiquem atentos. Quem está a ver online indireto não podem receber mas estão a ver online indireto. É interessante. Podem comentar também. Vamos acompanhar. Olha, então algumas novidades rapidamente e vamos conversando também sobre este assunto. O LinkedIn também tem tido muitas novidades, não é? Sim, pensam agora. Aliás, esta última se queres abrir aí para... Vamos começar pelo LinkedIn. Olha, o LinkedIn finalmente... O LinkedIn foi provavelmente que está na Bralina em 2016 foi adquirido pela Microsoft numa operação que deixou o meio mundo praticamente aberto. Foi muito engraçado. Essa não é esperada. Não é esperada. Foi uma coisa muito engraçada porque foi à hora do almoço que sai a notícia. Até te entalaste. Não, foi... O que eu achei estranho foi... Começaram a cair mensagens no Facebook, mensagens no LinkedIn, teleponemas, e assim... O que é que se está a passar? O horário de almoço é o horário de início de dia nos Estados Unidos e, portanto, foi esta verdadeira loucura. Estava eu a dizer que o LinkedIn de facto tem trazido aqui... Está a começar estas alterações depois desta aquisição. Trouxe aqui de facto muitas alterações de... Há um novo layout de páginas de empresas no LinkedIn. Há também o lançamento da décima terceira aplicadora... O décimo terceiro aplicativo móvel do LinkedIn. Estava ali a falar... O que é que vai ser diferente? São 13 aplicativos novos neste momento. Há aplicativos novos. 13 aplicativos mobile para uma rede como LinkedIn não é assim até uma coisa muito poluguesa. Paulo estava a dizer que só conhecia o principal e de repente temos aqui tantos aplicativos diferentes. Uma rede que está a trazer também alterações. A introdução da hashtag vai ser também uma novidade que deve estar para breve. Esta hashtag não de... Portanto, é uma hashtag que vai aparecer para o conteúdo que é colocado no LinkedIn Pulse que está a área dos blogs do trabalho de blog de textos mais longos que se podem fazer no LinkedIn. Mas a introdução da hashtag é algo de surpreendente para o LinkedIn e não esperava até. Mudanças também no feed do feed principal do LinkedIn isso eu sei um bocadinho mais atrativo. Claro, está também uma missão grande que o LinkedIn tem de trazer a esta rede o maior nível de utilização que comparativamente com as demais redes sai claramente a perder. Portanto, há aqui de facto muitos desafios embora haja também aqui uma enormíssima expectativa pela introdução ou pela integração de algumas serviços da suite da Microsoft. Portanto, espera-se aqui alguma integração entre as soluções do Sales do Sales Navigator com as soluções de CRM da Microsoft. Portanto, há aqui muitas novidades que estamos a aguardar. Agora, para o Jeff Weiner o CEO atual do LinkedIn anunciou agora recentemente de facto vivem-se momentos de enormíssima excitação na rede. Portanto, acredita-se que haja ainda mais revolução e mais mexida. A rede está a atingir os 500 milhões de utilizadores deverá, portanto, neste momento estamos a estou a interer que provavelmente lá para o Natal estejamos a estamos neste momento com 466 milhões 1 milhão 750 mil portugueses 1 milhão 750 mil portugueses Antes de dizeres mais números vou-te lançar um desafio vou-te lançar um desafio vais fazer uma pergunta sobre LinkedIn e quem acertar recebe os óculos pensei em uma pergunta Vou fazer uma pergunta à Marisa já? Não, não lanças a pergunta e quem acertar recebe os óculos. Queria-lhe oferecer uns óculos e não mereço Já não posso saber não é que não mereças merece Espera aí Estou uma pergunta não pode ser uma pergunta não diria Então quantas empresas estão registradas no LinkedIn? Não é preciso um número exato é o número próximo Próximo Portanto, também as empresas estão a atingir as empresas no LinkedIn também estão a atingir um número redondo Ok? E portanto, qual o número de empresas O número redondo quem é que sabe esta? Não é sem mandar? Não paga? 100 mil 100 mil Ela arriscou mais É a minha familiar É a minha irmã Não, mas não foi Não foi viciada Exatamente Não, não, não Não foi viciada Nem fazia ideia Ela mandou palpite A minha irmã está sempre Ela percebe mais redes sociais que eu Ela que deve ter escrito livro Ela é a tua consultora especializada É, sim Bom, olha Mas chega a falar de hoje Já falei das novidades do LinkedIn Olha, realmente o LinkedIn tem tido muitas alterações e tem sido incrível Incrível mesmo Olha, temos tido várias alterações Instagram Teve duas muito importantes Tem tido agora pequeninas também por arrasco Mas duas muito importantes Uma delas são as histórias no Instagram Vocês já utilizam as histórias? Sim? Não? Mais ou menos? O que é isso? As histórias é idêntica ao que o Snapchat tem das histórias E é uma publicação que fazem em foto e em vídeo até 10 segundos e que depois desaparece passadas 24 horas e podem adicionar várias fotos e vídeos E aparece lá o número de visualizações podem depois repartilhar para o feed Portanto, é muito interessante E uma outra alteração é o Instagram Business em que permite que vocês tenham uma conta profissional do Instagram com acesso a métricas detalhadas Call to action para contactos e poder fazer publicidade na própria aplicação Portanto, são duas grandes novidades Eles agora têm umas pequenas novidades guardar um rascunho numa publicação alterar a cor do texto das histórias e outros pormenócios cosméticos Uma grande novidade esta semana foi no Snapchat Houve uma grande novidade Quem é que sabe qual é? Não pode dizer, Pedro? Quem é que sabe qual foi a grande novidade do Snapchat esta semana? assim, senão o pessoal não responde Pergunta para queijinho Nós vamos cortar a internet para não obter o Ricardo Azevedo sempre na crista da onda vai lá em chegar vai lá em chegar Ricardo acabaste de ganhar um puzzle o teu filho também vai gostar dos óculos Para os óculos os Spectacles estes óculos não são os óculos de rileada aumentada como são os Google Glass são os Wearable em que são óculos que permitem gravar pequenos enxertos da nossa vida com um toque e depois automaticamente ele partia no Snapchat É realmente muito interessante muda um bocadinho aqui o jogo porque era um dispositivo que era preciso aparecer para um público mais jovem naturalmente eu se calhar também os vou utilizar os cor-de-rosa os azuis de acordo com o roubo ainda não está disponível mas quando estiver vou querer experimentar certamente foi uma grande alteração o Twitter tem tido grandes alterações há rumores de que o Twitter será vendido vamos ver a quem exatamente está em linha para isso vamos ver quando é que isso vai acontecer entretanto o Twitter tem feito várias alterações uma delas o Twitter Dashboard esta alteração passou despercebida temos um painel de controle de muita informação os Moments que ficou disponível desde ontem não foi Ana desde ontem nós também já já temos porque alteramos o país portanto está Brasil, México, Estados Unidos Canadá disse todos pronto então não estão em muitos países não estão em Portugal mas se forem ao Twitter e alterar para os Estados Unidos já têm acesso aos Moments os Moments é a possibilidade de poderem agregar publicações em torno de um assunto isso já havia informação sobre isto mas agora foi disponibilizado oficialmente para estes países a forma como conta os 140 caracteres também já tinha anunciado que vão alterar finalmente entrou em vigor esse tempo portanto há as menções as fotografias os links já não contam para os 140 caracteres o limite continua a existir mas está um bocadinho mais alargado e depois o Facebook tem tido também muitas alterações mas isso o Facebook é todos os dias todos os dias está a ter alterações uma delas é o Facebook for Work que está anunciado bem em breve essa ainda não temos acesso que não vai ser um concorrente do LinkedIn também que era uma dúvida que as pessoas novamente faziam do Facebook at work o Facebook at work eventualmente do meu ponto de vista vai ser um concorrente do Yammer uma rede social interna mais do que propriamente uma rede social profissional nesta lógica do LinkedIn foi sempre um bocadinho embora eu acho confesso-vos que hoje se ele tivesse esse foco de vir a concorrer com o LinkedIn era bom para todos na minha opinião de certa forma traria aqui também ao LinkedIn uma outra uma maior digamos orientação também para aquilo que hoje embora a rede esteja em franca melhoria mas eu acho que faz-lhe falta um competidor que o anime que o acesse exatamente o que é deixa estar está bem assim depois no Facebook teremos mais alterações muito grandes há uma que acho que é mais interessante de todas que é a loja online do Facebook para ainda não está disponível para todos eu já tenho tive a sorte de já ter já estamos a utilizar e isto expandiu ainda mais novas funcionalidades isto a loja online permite vender produtos ou serviços diretamente no Facebook não tem a ver com aplicações de terceiros é diretamente podem vender no Facebook existe só as pessoas que estão a assistir que já podem ir à página do Vasco comprar um livro que já lá está sim é possível comprar diretamente no Facebook e uma outra coisa que é possível fazer também é por exemplo em fotos ou vídeos que partilhamos o convite de hoje nós partilhamos identificamos um produto na foto a partir do momento que tem a loja no Facebook pode identificar em fotos, vídeos ou links produtos por baixo fica disponível para comprar e isto é fantástico quando é que prevês a generalização da loja para todos? a qualquer momento neste momento vocês forem a facebook.com barra o nome da vossa página barra shop a qualquer momento já podem estar algumas têm outras não têm portanto a qualquer momento pode estar a ser liberdada normalmente nós que às vezes falamos sobre estas matérias nunca temos o Vasco que calhar agora não tiveste a sorte de ter o shop já disponível mas em algumas circunstâncias às vezes somos os úteis não vem logo sim portanto tem que ser experimentando esta da loja acho interessante não quer com isto dizer que a loja online no formato tradicional deixou de ser importante continua a ser igualmente importante o que acontece é que agora tem a possibilidade de alguns produtos de acordo com o vosso público ao vender nativamente no facebook se as pessoas compram no facebook assim vão ter é mais uma forma de ter a vossa montra para já neste momento o check out ainda acontece no site mas no futuro o pagamento vai ser dentro do facebook e é aqui a revolução vai ser um bocadinho maior torna todo o processo mais fácil por isso convém estarmos atento a este pormenor houve mais mais pequenas novidades por exemplo as publicações cruzadas que eu adoro consiste quem publica muitos vídeos e tem várias páginas depois ou repartilha ou se não faz sentido repartilhar tem que voltar a carregar o vídeo publicação cruzada consiste em tenho um fecheiro centralizado numa página autorizo outras páginas a utilizar e aquela página que eu autorizo ela fica com as métricas da sua publicação e eu vejo as métricas da minha e daquela ou daquelas páginas que eu autorizar imaginem por exemplo um patrocínio imaginem por exemplo há uma página um blog que diz olha eu vou publicar o teu livro com determinadas contrapartidas tenho uma comunidade de 100 mil pessoas prevejo que chega a x pessoas portanto vai ajudar a vender um livro ou outro benefício qualquer e estimo que tenha um alcance no facebook de 20 mil pessoas antes deste controle era difícil porque é muito fácil forjar relatórios não estamos a dizer que as pessoas vão fazer isso mas não há 100% da certeza com isto consegue-se saber porque eu sei daquela página ou tenho 10 páginas que estão a partilhar as métricas das publicações que fizeram em que eu cedi aquele recurso por isso é uma ferramenta muito interessante a par de ferramentas estão a surgir vai ser obrigatório para páginas que eu já é aliás para páginas selo azul certificadas não selo cinzento de sempre que promovem um produto dizer que estão a promover aquele produto para saber que é promovido e portanto a outra empresa tem acesso também a métrica também muito interessante mas nós a falarmos sobre vídeos constaram-se alguns rumores nestas últimas semanas de o facebook ter forjado níveis de visualização dos vídeos nativos sim não me surpreende isso porque quando nós começamos a publicar vídeos no facebook esta febre de vídeo no facebook começou há dois anos talvez o número era francamente muito elevado era muito elevado portanto haveria ali qualquer coisa ou da forma como era contabilizado o número era eu lembro-me ter publicações na minha página de duzentos trezentos mil pessoas de alcance portanto várias e a interação não correspondia portanto havia um rácio de interação face às visualizações que não batia certo havia essa dúvida houve agora a validação não me surpreende não me surpreende muito pronto qualquer modo também os vídeos no facebook é totalmente diferente de vídeos no youtube o comportamento o José Cardoso tem os óculos montados montaste rápido o Ricardo está a tentar olhar para o Cardoso o que é que ele fez mas o Cardoso o Cardoso também posto rápido posto uma máquina olha a minha irmã está a dar está a dar os dela para ver se tu consegues tratar as montadas fica mais caro exatamente portanto são muitas muitas alterações que têm acontecido e têm acontecido ainda tenho aqui outros tópicos também eu tenho sempre tópicos das novidades porque ou faço direitos para o facebook ou então na publicidade de ser vou falando sobre isso de outros temas em torno disto tecnologia que é um tema que eu adoro drones de bolso que surgiram dois drones de bolso sacola pequeninos transportar sabem quais são? quais são os drones que surgiram? olha aqui ligar dois prêmios ligar dois prêmios fizemos uma filmagem de drone no Douro lembras-te Raquel? fantástico agora isso vai ser possível fazer com a mesma qualidade com um drone do tamanho de um tablet dobrado portanto são drones dobráveis alguém se lembra? qual é? um de cada vez não consigo perceber vamos ver se nas redes não sem consulta este é um teste sem consulta não ouviram falar nada de drones lançamento de novos drones então houve dois um da GoPro que foi o Karma e outro que foi o Mavic da DJI DJI e são dois drones fantásticos pessoalmente gosto mais da DJI tecnicamente é mais interessante mas o GoPro tem vantagens utilizar a GoPro pode sair como é o Mavic são duas novidades muito interessantes que mexe com estes sistemas de redes sociais e de marketing digital naturalmente para alguns negócios é interessante um equipamento fácil de controlar portátil para ter outro tipo de conteúdo para as redes sociais é interessante portanto um vai estar a partir de meados de outubro o da GoPro também deve estar disponível a qualquer momento deve ser muito em breve pode se comprar já com o GoPro para vocês até é interessante para a vossa atividade ok mas só dá com a 4 ou com a 5 se for a 3 não dá portanto só dá com a 4 ou com a 5 para a vossa atividade é muito interessante é exatamente é muito interessante talvez o da DJI para vocês seja mais interessante é esse drone aqui a Raquel portanto ela tem uma empresa na área de atividades turísticas penso que esta é a designação correta não é? especialmente no Douro que já agora recomendo portanto são programas fantásticos e estamos aqui a imaginar que o drone este sistema de drone ele pode seguir automaticamente por exemplo andar com o giro ele pode estar a seguir ele faz o tracking se fizer um sinal com a mão assim ele tira uma foto automaticamente para as pessoas que estão na experiência evita obstáculos não vai contra obstáculos pode subir montes portanto faz coisas extraordinárias que há um ano atrás ou dez anos atrás é impensável ainda por cima dobrável para levar numa bolsa nessa bolsa cabe perfeitamente o drone portanto é fantástico e isto revoluciona nas redes sociais porque os primeiros a publicar estes conteúdos fora de normal daqui por dois ou três anos é banal utilizar fotos de drone até os telefones se calhar ganham asas e começam a fazer fotos e vídeos está gravado portanto tal como a foto e vídeo de 360 que agora temos que andar com esta câmera atrás se publicarmos agora nas redes sociais ainda é fora de normal daqui para um ano ou dois a Samsung de certeza vai lançar smartphones que já tiram câmeras de fotos 360 o iPhone talvez não mas a Samsung talvez por isso é uma questão de timing que os primeiros a publicar conteúdos fora de normal as fotos 360 da minha experiência ou vídeo têm um alcance incrível porquê? porque o Facebook dá-lhe prioridade no algoritmo e também porque é um conteúdo fora de normal temos uma experiência interessante já que estás a falar em vídeos esqueci-me de dizer também que o LinkedIn também introduziu o vídeo recentemente nas suas publicações portanto ainda neste momento só está disponível para os influenciadores mas se calhar é um teste para eles verem para avançar exatamente isso como aconteceu na altura quando os lives surgiram no Facebook que foram só disponibilizados às seguridades da mesma forma aqui é a mesma coisa ou seja só os influenciadores é que têm acesso aos vídeos mas estão a crer acho que foi uma boa jogada foi uma boa jogada rapidamente vão estar disponíveis para todos poderem começar a publicar também esse mesmo conteúdo não há como fugir ao vídeo exatamente nós aqui em Portugal nós aqui em Portugal não temos nenhum influenciador portanto o influenciador é digamos um profissional que foi selecionado por ser uma figura pública internacional neste caso aqui por ser uma figura pública internacional portugueses de facto nós não temos nenhum que esteja há muitos brasileiros portanto sim mas nós em Portugal não sei se por sermos apenas 1.700.000 não temos aqui ninguém que eu de alguma forma até tentei fazer algum lobby para que houvesse alguns portugueses que pudessem eventualmente se enquadrar pelo menos estes ligados agora às componentes das startups e desta parte mais tecnológica mas que de facto não foram ainda escolhidos para esse efeito e é uma pena mas o vídeo isto para de alguma forma também juntar essa novidade olha já agora que falas no vídeo o vídeo eu costumo dizer eu sei que isto pode ser discutível podem até alguns vocês não concordarem mas quem não comunicar em vídeo vai desaparecer não estou a dizer que só o vídeo é que é importante mas se na sua comunicação não existir o vídeo é uma questão de tempo que vão desaparecer mas modo que uma organização que não comunique nas redes sociais deixe de existir praticamente a maioria estou a generalizar naturalmente a EDP se não comunicar nas redes sociais continua a existir mas a maioria das organizações se pensarmos lembro-me de empresas já há 5 anos atrás que eram até muito conhecidas não estão nas redes sociais estão de forma muito fraca perdeu perdeu muito da sua presença e portanto o vídeo vai ser igual e a prova disso é que reparem LinkedIn vídeo Snapchat vídeo Instagram vídeo Facebook vídeo estou a falar de vídeo nativo portanto depois porque outras redes sociais partilham links do Youtube Twitter vídeo nativo 140 segundos Instagram 60 segundos Vine também já aumentou para 140 segundos o Youtube que já tinha portanto todas as redes o Tumblr o Tumblr também permite vídeo nativo e diretos o Wordpress também permite vídeo nativo não há como fugir do vídeo não quer dizer que agora vamos usar para vídeo e para tudo e mais alguma coisa o próprio Messenger também permite agora a possibilidade de se fazerem os vídeos com mais pessoas olha já agora estou-me a lembrar também o Snapchat introduziu aqui uma novidade como veem isto tem impacto naquilo que se faz nas redes sociais os óculos os espectáculos e introduziu uma novidade interessante que é nós no telefone posso ver o vídeo na vertical ou na horizontal rodo o telefone por exemplo um periscope se eu estiver a ver o periscope na vertical vejo na parte de cima do vídeo se eu deitar ocupa o full screen os espectacles vocês podem pesquisar para ver o efeito o que é que ele faz por mais que rodem o telefone o vídeo não mexe e vem em full screen como é que isto consegue? o vídeo é gravado em forma redonda então quando um vídeo é redondo eu por acaso no livro de vídeo marketing eu escrevi lá foi sim um bitite um bocado a tirar para o ar mas até não falhei muito e disse um dia vai haver vídeos redondos e portanto aí está o vídeo redondo o vídeo sendo redondo quando se roda estão a ver o círculo que se mantém ali estão sempre a ver o vídeo se fizermos isto estou a desenhar um círculo então ao gravar um vídeo redondo permite que a gente veja em qualquer posição o vídeo fica sempre estável o que é interessante é esse tipo de inovação e portanto não há como fugir do vídeo ainda há muita resistência em comunicar em vídeo muita, muita, muita não mudou muito esse panorama em Portugal especialmente em Portugal mas também de forma por todo mundo por causa do receio se cada pessoa se expor a inexperiência enfim se calhar tem que fazer um vídeo profissional tem que contratar um profissional mas cada vez mais existem formas muito informais de comunicar em vídeo não é a única forma informal mas é cada vez mais fácil de fazer olha eu passava até uma palavra para vocês perguntas partilhas o que vocês queriam fazer sobre este tema de redes sociais o que é que vocês têm a dizer sobre culinária mas aí já não sou a pessoa certa para ajudar sobre futebol também não percebo nada sobre futebol olha boa pergunta aí está qual é a aplicação para os óculos boa olha ainda bem já agora sobre estes óculos isto são óculos de realidade virtual não é realmente de realidade virtual que são coisas diferentes que digamos que esta é a versão mais simples que existe do projeto Google Cardboard existe um site onde tem o projeto que se pode fazer download e fazer os óculos ou existem estes óculos que nós estamos a oferecer na compra até dos 3 livros ou estamos a oferecer nestes momentos especiais para quem sabe responder a perguntas e como é que isto funciona com a aplicação Google Cardboard precisamente Cardoso portanto se fores ao Google Play ou App Store podes pesquisar por Google Cardboard e aparece uma aplicação da Google existem outras mas a da Google é mais interessante a aplicação é grátis e depois dentro dessa aplicação instala-se outras aplicações com inúmeras experiências a realidade virtual isto parece ridículo estes óculos ok isso quer até só um bocadinho mas é a experiência fantástica eu nem vou estar a explicar como é que é a experiência porque só quando o Cardoso para Casa experimentou há um ano dois anos talvez quando surgiu este projeto e é uma experiência nós até vemos alguns vídeos é uma experiência muito mais intensa que ver um vídeo porquê? porque nós estamos a rodar com os óculos e vemos em todas as direções portanto é uma experiência muito intensa e esta área tem evoluído muito já existem fatos que emitem estímulos fatos eletromagnéticos existem até subwoofers de se pôr às costas para sentir a vibração existem muita coisa para ter uma experiência já sensorial mais forte e portanto com a aplicação Google Cardboard podem instalar jogos filmes existem filmes de terror nunca me aventurei a ver nenhum em 360 existem vídeos existem experiências também por exemplo estou-me a lembrar de experiências de meditação de relaxamento em que estamos sentimos para próximo do lago ou mais os espaços mais próximos é uma experiência muito intensa eu diria que é para aí 70, 80% como se estivessem lá faltam aqui os outros sentidos já estão a trabalhar na parte do TAP e faltam mais dois sentidos para a experiência ser mais intensa mas provavelmente um dia isso será possível por isso instalei a aplicação Google Cardboard e depois podem instalar muitas aplicações gratuitas existem também depois óculos também de plástico existem óculos da Samsung Samsung Gear por exemplo a Facebook deve estar aí a lançar não foi por acaso que a Facebook comprou os óculos Rift que são é provavelmente os óculos não diria o mais sofisticado mas dos mais sofisticados e por isso eu diria que talvez em próximo ano 2017 haverá muitos conteúdos de 360 e haverá óculos a preços acessíveis senão a Facebook não conseguirá massificar este formato por isso este também é um formato muito interessante que podem utilizar produzindo conteúdos neste momento fazem muitas vezes esta pergunta tem que ter uma câmera para produzir fotos ou vídeos de 360 eu recomendo esta câmera que é Ricoh TTF está aqui até uma representante da Ricoh é uma coincidência olha é uma coincidência olha que tens que fazer um disclaimer para cá para além daquilo que combinamos não há mais nada que ela me vai dar não há antes dela trabalhar na Ricoh já eu recomendava a câmera é a Marisa e portanto está gravado também é Ricoh TTF que é diria que a melhor relação preço e qualidade existem agora muitos equipamentos da Nikon mas já estamos a falar de equipamentos de 4 ou 5 dígitos portanto já para um outro tipo de patamar esta é a vantagem é o único que cabe no bolso e que tem boa qualidade neste momento mas cada vez vão surgir mais e por isso é um formato interessante por exemplo para a vossa atividade também interessante para a área de turismo já estou a fazer gastar muito dinheiro não estou está na lista está a fazer contas e por isso é um formato interessante Cardoso obrigado pela tua pergunta mais alguma pergunta queiram fazer de LinkedIn de redes sociais de o futuro do nosso planeta não é? o Elon Musk se fosse o Elon Musk que conseguia responder nós talvez não sim ele anunciou agora esta semana o plano para Marte exatamente está em grande está em grande também é uma boa olha recomendo a leitura do livro do Elon Musk a biografia do Elon Musk que saiu este ano há 3 meses provavelmente dos maiores génios que temos em terra e o livro consegue-te passar esse lado deslocado daquele senhor que era o lado deslocado da parte do plano familiar mas também neste arrojo costuma-se dizer quando nós temos um sonho um objetivo que não nos assusta não é suficientemente audacioso e ele faz justiça a esta frase sim tudo o que ele pensa é de loucos lembrar foi eu não tenho não tenho precisão mas foi há duas semanas que vimos aquele acidente gigantesco do satélite do satélite com grande estrondo mas não afetou nada ele continua mais louco que nunca logo a seguir faz este lance é incrível é incrível olha não sei se tem se tiverem mais alguma pergunta como é nós estaremos por aqui ainda mais alguns momentos a Marisa tem uma pergunta a questão de falar inicialmente muita gente pergunta sobre a gente o que é que está com a gente o que é que está com a gente mais a falar e o que é algo que gosta nós sabemos que é isso é porque foi uma dificuldade de uma moça em que vamos optando por uma vez em um movimento todo mas no geral no panorama entre o barial que é saudável na academia português e que já estamos a ter duas socialistas que fala de nossa opinião qual é que ela fez em que é mesmo a obrigação a estar com ele e que é transversal ou qualquer empresa ou qualquer pergunta minha pergunta queres responder Pedro ora bem mais uma vez mais uma vez algumas áreas parecem aqui não sendo aqui não sendo assim clichê vamos lá ver depende também muito de lá está depende da área depende também do local da geografia também das nossas audiências é óbvio que hoje o comportamento dos utilizadores portugueses é diferente dos comportamentos de utilizadores espanhóis franceses americanos brasileiros que sobre estas matérias por exemplo o Vasco colocou aqui o símbolo do pé e escopo que nós praticamente aqui em Portugal as pessoas praticamente não lhe dão qualquer relevância mas se calhar deram parte de vocês de dizer pai nunca fiz nenhum seconto que é digamos a expressão que é usada para este efeito mas se formos ao mercado brasileiro todos os principais sei lá especialistas e muitas das fazem sessões regulares de pé e escopo praticamente todas as semanas não é? portanto isto enquanto eu quando eu comecei sei lá num dos eventos que estive no Brasil recentemente em junho quando percebi que a organização vendeu a transmissão que estava a ser feita via pé e escopo nós acabimos para aqui em Portugal ficar e pá nós nunca em momento algum aqui em Portugal faríamos algo assim neste cheque portanto eu diria aqui depois também dentro desta questão Marisa de se a nossa empresa trabalha muito neste segmento do business to business para outras empresas claro que depois as redes aqui são portanto há estas redes de massas portanto como os facebooks que em alguns dos casos o grande problema também aqui é dada a proliferação de redes também vem a proliferação de neste caso não é a proliferação mas a associação de um tipo de linguagem diferente para cada um destes meios e hoje muitas das vezes que esse é também um enormíssimo desafio que é ok de facto é importante ter uma presença no facebook no internet no twitter mas cada uma destas redes tem características diferentes tem às vezes até públicos nos dá um dos diferentes dentro da nossa comunidade dentro até da nossa empresa para a nossa empresa e que nos vai obrigar aqui a todo uma um storytelling diferente ou seja todo um contágio e uma história no plano digital é totalmente diferente e claro que isso faz um desafio tremendo nós somos testemunhas queremos eu e o Vasco e muitos outros somos testemunhas ainda deste estágio de transformação digital que as empresas ainda estão em curso e para aquela que é hoje o profissional que se calhar como tu vestes 500 mil e uma peles hoje vamos aos Estados Unidos recentemente estive numa sessão onde estava todo um departamento de social media de uma universidade americana eles eram 20 e tu e mas 20 sim olha estas duas pessoas estão únicas exclusivamente no twitter elas atendem dúvidas dos nossos alunos das nossas comunidades de alunos bom ali no facebook temos também duas pessoas que funcionam quer dizer tu vês um universo olha esta só produz conteúdos portanto é ela que não tem as responsabilidades de vídeo é elas que quer dizer tu vês aqui alguma realidade que tu sabes aqui em Portugal basicamente é o one man show neste caso uma one woman show não é? neste caso não é? quer dizer acabamos por vestir todas as peles enquanto nestas organizações internacionais mais amadrucidas sobre este contexto têm hoje uma profusão de profissionais ele é só analista ele só avalia o impacto das comunicações e das ações digitais e reorienta ou reorganiza a estratégia da organização sobre esse plano quer dizer então no fundo eu acho em muitos dos casos muitas das vezes por mais benéfico que a presença alargada em vários canais digitais seja importante é depois também a questão prévia que é teremos nós recursos equipa para termos uma presença tão alargada nestes contextos ok é excelente estarmos no Facebook é excelente estarmos no LinkedIn é excelente estarmos na maior número de canais possível para nos poder atrair o maior público possível mas muitas das vezes isso é incompatível com o nosso orçamento agora o Vasco aqui mostra múltiplas soluções de baixo custo ou de nenhum custo mas há um custo aqui que é incontável não é? volumadoras para a gente se apropriar de tudo isto o LinkedIn até pode ser grande parte das coisas poderão meter grande custo mas quer dizer o custo de aprendizagem que depois se pode destruir quando há alterações e que obrigam-nos a uma nova aprendizagem por isso é que eu acho estas perguntas que é a pergunta mais frequente provavelmente onde é que vamos estar e a pergunta onde eu acho sinceramente que acabamos por ter a maior dificuldade em conseguir porque há tantas variáveis que podem aqui influenciar esta tomada de decisão e muitas das vezes até é preferível se estares numa única rede e fazeres uma boa gestão da mesma ou preferes estar em 12 redes e depois praticamente não teres um nível de... Ah Pedro estamos também no Tumblr mas então como é que estás no Tumblr? Porque normalmente quando eu coloco conteúdos no Facebook ele dispara automaticamente para o Twitter ele dispara automaticamente para o Tumblr e dispara... hoje este nível de automatização é fácil de fazer hoje existem de facto muitas soluções onde tu a partir de uma determinada plataforma um root suite por exemplo que permite teres estas redes todas ou quase todas e consegues publicar no mesmo segundo para todas elas agora a questão fica será que estamos efetivamente presentes verdadeiramente presentes em todos estes ambientes? Olha na página 50 essa é uma boa pergunta tem aqui todas as redes sociais porque dar uma resposta binária é difícil então tem aqui as redes sociais e depois está de 1 a 5 com a respectiva cor se é mais ou menos importante por exemplo vamos supor no teu caso Instagram sim ou não estamos no meio termo se calhar não é? então é mais ou menos importante para quê? o que é que a empresa quer saber? é muito importante vamos pôr já não é tão importante vamos deixar para o plano B a seguir então em baixo tem os setores em cima tem as grandes setores atividades em baixo discrimina mais então qual é a ideia? para montar a estratégia para perceber ora bem vamos já para o Instagram ou não ora bem aqui recomenda que o Instagram é a prioridade 2 em 5 ou 3 em 5 então não é a nossa prioridade vamos ganhar maturidade primeiro nas outras depois vamos ver se temos capacidade e se isso interessa recursos? sim e recursos e equipa às vezes para esse então é os tais 3 fatores que a empresa precisa pensar que é tempo grau de dificuldade e orçamento não é? então isto mede de 1 a 5 de qualquer modo genericamente Facebook não há como fugir YouTube não há como fugir não convém fugir do YouTube a ideia errada ah YouTube os vídeos agora põem o Facebook errado YouTube continua a ser muito importante por muitas razões otimização para motores de pesquisa vai entrar em breve anúncios patrocinados em vídeos no Google os anúncios no YouTube são também muito interessantes que forem bem feitos o YouTube é o segundo motor de pesquisa está na Smart TV está em todo lado não há como fugir Twitter está aqui realmente no impasse a rede social por outro lado tem características únicas é a única rede social em que a hashtag funciona a sério para todo tipo de conteúdos permite às organizações ouvir muitos aliás quase todas as ferramentas de social listening portanto de discuta tem claramente aqui o Twitter por isso é que se calhar o Twitter ainda está vivo se calhar foi isso que o salvou o Instagram tem 500 milhões de utilizadores não é a rede social para um público mais jovem como começou a abrir isso abriu um bocadinho mais o leque é importante estar no Instagram é importante também no LinkedIn também é importante naturalmente no LinkedIn o perfil aqui do ponto de vista pessoal e a presença na empresa no vosso caso é importantíssimo claro que é embora lá está em outros mercados muitas das vezes podem não ter por exemplo a área do ensino dependendo do nível de ensino se estamos a falar de um ensino mais básico se calhar poderá não fazer quer dizer aqui depois aí entra o pulso também por exemplo a importância do pulso para publicar conteúdos portanto eu diria que é este vértice aqui que são as mais as mais importantes as outras podem ser dispensáveis e colocar em segundo plano se bem que o Google+, eu não referi Google+, mas também não é possível ter uma presença social sem estar no Google+, porquê? por causa do Google Maps por causa do ecossistema Google o My Business que agora está tudo integrado também não é possível pelo menos para já vamos ver o que é que vai acontecer o YouTube anunciou que já tem alguns canais do YouTube o separador de comunidade comunidade sim o que é que isto vai acontecer? uma novidade uma novidade isto vai fazer com que no YouTube eu possa fazer publicações que não sejam vídeos texto gifs links imagens o que eu quiser portanto o YouTube acho que não é uma boa jogada porque eu tenho os meus subscritores do YouTube eu posso querer comunicar com eles outra coisa que não seja em vídeo e também por outro lado esta parece ser uma estratégia que é Google+, não resultou como esperado vamos ter que estar a ter a partir do YouTube se for bem feito parece-me ser meio interessante resta-nos ver o que é que vai dar o Google+, não parece já ser desmantelado como se esperava ela foi modelada há pouco tempo está muito melhor agora focou nas coleções o tipo de conteúdos e não há ainda como fugir agora não é a rede social que vamos alocar mais recursos neste momento também não é complicado gerir o Google+, nas redes que o Vasco se apaixonou se te recorda das primeiras redes que falaste até quando ela surgiu falaste com algum fervor sempre da inquietância o Google+, ela quando surgiu surgiu também numa estratégia até muito interessante muito grave o Google+, é melhor o Facebook sempre foi melhor de início tecnicamente em termos de ferramenta design é muito mais evoluído eu lembro a aplicação do Google+, sim a aplicação do Google+, está há anos usa o Facebook é tudo melhor mas isto é a prova de que ser melhor não é mais importante do que ser rápido em tudo na vida em quase tudo em tudo não daria mas boa parte das coisas ser melhor se for fora do timing não adianta de nada e portanto foi o caso do Google+, como aliás em todas as tentativas de redes sociais em Google teve já teve várias nunca foi bem sucedida pode ser que algum dia seja, não sabemos mas no YouTube porque o comprou foi bem sucedida mais alguma pergunta? mas essa é a grande é a grande questão é que não há uma resposta binária aquela tabela ajuda esta resposta ou a nossa resposta espero que também ajude mas é isso nós não podemos estar em todas as redes sociais principalmente com a realidade portuguesa que são empresas normalmente com estrutura mais pequena e desfazer aquele mito que muitas das vezes que às vezes nos acontece de chegarem à nossa beira ô Tom Vasco olha já estamos presentes em todo o lado e agora? estamos presentes em todo o lado? sim já criamos conta no Facebook e agora? o que é que fazemos a seguir? e a questão é calma olha dei-te tudo a baixo para voltar e como o Pei estava a dizer podemos só estar presentes numa rede social eficientemente naquela que já é um desafio muito grande sim estar presente bem por exemplo no Facebook que é a rede incontornável é para muito poucos para muito poucos mesmo estar bem tirar partidas funcionalidades tirar o alcance porque o grande problema no Facebook é a falta de alcance pode ter uma página com 50 mil fãs 20 mil fãs ou 100 mil fãs o alcance é 3, 5% portanto hoje o grande desafio não são os fãs é qual é o alcance e o que é que eu faço para ter alcance que é outra pergunta da milhão de dólares e conseguir-se uma boa gestão no Facebook dessa forma é para muito poucos porque exige não é que seja difícil mas exige muito trabalho e muito baseado vamos parar sempre ao mesmo em content mapping e partilha de conteúdo realmente interessante para o utilizador e isso dá muito trabalho e é uma jogada a longo prazo não é de curto prazo portanto eu me lembrar de um excelente exemplo não é comercial mas é de comunidade é a PSP o Facebook da PSP tem acompanhado e em termos de timing eles são perfeitos com a comunicação acho incrível acho incrível até hoje vocês viram o jingle da Apple e da caneta em resposta a um vídeo viral que surgiu aí por isso ser o gestor das redes sociais na minha opinião é provavelmente dos desafios mais responsabiláveis de uma organização porque implica ter múltiplas competências competências de comunicação competências de gestão conhecer a cultura organizacional tecnicamente dominar a empresa saber comunicar com o público que é uma competência que requer alguma maturidade alguma experiência podermos responder com a altura de comentários menos agradáveis que ser natural que possam existir por isso eu diria que isso é eu diria que é quase um super herói os estudos de redes sociais é um processo de aprendizagem é um processo de aprendizagem é hoje um super herói que tem tantos super poderes aliás de vez em quando aparecem algumas infografias exatamente a mostrar no fundo todas as super poderes o super poder do analista da análise é uma pessoa eternamente a olhar para os números e a tentar interpretá-los para claro alinhar a estratégia mais adequada às nossas a capacidade de ter de saber interpretar estes conteúdos de os saber fazer quer dizer há aqui tantas áreas que hoje nos colocam a necessidade de termos uma coisa destas nas nossas bibliotecas caseiras exatamente por isso agora também acho que às vezes nas empresas além destes desafios todos dos super poderes é também este super poder de conseguir ter a capacidade de sensibilizar uma classe empresária que normalmente não está tão à frente e não está acima de tudo até porque nós neste contexto aqui estamos muitas das vezes a levar a ser portadores desta visão que a gente sabe e pronto culturalmente esta questão que o conteúdo do Vasco falou ainda é algo muito complicado dizer mas eu vou-te contratar só para fazeres conteúdo só para escreveres como se isso fosse uma atividade menor na estratégia de é mais importante é mais importante das mais importantes se nós não tivermos conteúdo aliás o próprio LinkedIn mais uma vez pegando nos exemplos que melhor conheço transformou muito da sua operação exatamente quando introduziu muita desta desta vertente da área de conteúdo e hoje a rede LinkedIn tem múltiplos ebooks tem múltiplos conteúdos que de certa forma e passou a ser de facto uma fortíssima produtora de conteúdos porque só assim percebia que conseguia agregar valor às pessoas não é? Portanto isso olha Vasco muito bem olha eu agradeço a sua imensa vossa presença foi uma honra estar aqui convosco neste nosso momento mais informal uma conversa informal com o meu grande amigo Pedro Caramés foi uma honra ter-te aqui comigo naturalmente a Almedina aqui representada também foi fundamental para chegarmos aqui ao papel estar cá fora de seguida a quem desejar podemos conversar estamos disponíveis aqui para conversar ou uma pergunta que queiram para aquilo que precisarem e uma grande salva de palmas para vocês vamos fazer uma fotografia 360 um momento final com uma fotografia 360 então como é que isto vai funcionar? então vai lá precisamos de nos temos que nos pentear primeiro essa é essa é o primeiro passo logo então estás aí à espera da free Wi-Fi o Cardoso já esteve a ver não já? funciona? funciona? olha então quem quiser quem quiser ter uma experiência de 360 fale com o José Cardoso com os óculos do José Cardoso câmera ok então vamos lá está aqui a dar então não é preciso pode ser aqui Pedro anda para aqui para a foto 360 é Google Cardboard ou Cardboard ou Cardboard só sim é um que é da Google mesmo olha vamos tirar então aqui a foto vamos para aqui vamos vamos para aqui sim 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 vamos para aqui sim agora podem olhar para a câmera pronto para aquela para aquela exatamente podem dizer adeus nós não nos vemos já vai dar já vai dar olha para ali 1, 2, 3 já está já está não deu nada não deu nada isto faz lembrar aquele aparelho dos Man in Black portanto lembram-se do que é que eu falei não pois não ora vamos ver The Man in Black vou-vos mostrar aqui a foto agora a fotografia passou para aqui e daqui vai para as redes sociais ora está a abrir cá está agora tenho a fotografia em todas as direções estão a ver estamos todos se eu também posso fazer assim este efeito olha para cá se fica a giro também como é que é possível portanto ela tira em todas as direções sim sim